Falando em audiência, hora do telespectador, que eu gosto demais, né? Principalmente quando manda aquelas fotos de comida que o Lamoniê e o Jarão ficam implicando com o tempero das pessoas. É impressionante. Mas eu vou parar com isso, tá? 9, 9, 1, 11, 14, 43. Jarão quer defesa. Nota do Jarão. Em nota, Jarão diz que ele implica só com visual, não com tempero, que ele não provou ainda. Fecha aspas. 9, 9, 1, 11, 14, 43. Boa tarde, Nico. Meu filho completou nove meses. Meu milagre. Olha o nome. Enzo Emanuel. Ele completou o mês-versário, é assim que fala. Põe um aplauso pra ele aí, ô Gabigol. O Enzo Emanuel está sendo dos nomes mais requeridos aí nos cartórios. Enzo Emanuel. Nome do outro? Gael, é... Enzo, Gael e Nicomedes. Depois vem José. São os nomes mais... Hã? Não, Henrique também. Henrique. Respeita meu neto, rapaz. Para de falar o nome dele, vão. Nós somos seus fãs. Sou a Sabrina do bairro Vila Império. Vocês são nota mil. Deus abençoe vocês. Rap, bordo. O que que tá escrito aqui? Rap não sei o quê. É isso aí mesmo. A Happy Little One. Próxima. Nico. Boa tarde. É a Rosilene do Conjunto C. Manda um alô pra esse casal lindo. Que casaram. É minha filha Raíssa e meu genro Tiago. Alô, Tiagão. Até que enfim, Tiago. Até que enfim. Aí, ó. Tiago com meus lindos netos. Ana Clara e Renan. Ó. Há dez anos. Morrendo de fome. Como é que é a conversa aí, Jarão? Há dez anos. Morrendo de fome. Que conversa é? Só fica com fome, né? Aniversário do Nenê. Tá com dez anos aqui. Ele só fica com fome. Rapaz, como é que parece com pai assim lá na China, né? É impressionante. Tá aí, ó. Os netos Ana Clara e Renan. Beijo pra eles. Você e toda a sua equipe são mil. Amo vocês. E este programa aqui é o melhor. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Lamonier tá me conectando aqui, Jarão. Falando que eu não posso afirmar que quem tá na foto é filho, pai e mãe, não. Mas tá escrito ali, ó. Se tiver dando errado alguma coisa aqui, a culpa é da dona Rosilene lá, ó. É ela falando lá, ó. Não sei o quê. Eles casaram no comédio. A minha filha Raíssa, ela aqui, ó. E meu genro Tiago. Com meus lindos netos. Ana Clara e Renan. Ela que falou na Monier. Sim, não é, pai. Eu não comento erro assim, não, rapaz. Eu sou inerrável. Próxima. Olá, Nico. Mande os parabéns pro meu filho, Kessley Magalhães. O amor da minha vida. Eliane de Teoflotone. Kessley Magalhães. Rapaz, a minha mãe nunca me chamou assim de amor da vida dela. Alô, dona Irassema. Presta atenção no serviço, hein. É, lá ela tem... Lá... Lá ela tem muitos filhos, né, coitado da Ana Irassema. É, mas eu sou o predileto. Fala a verdade, mãe. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Sofia e tenho 11 anos. Vejo o seu programa todos os dias e moro no bairro Vila Bretas. A gente sempre mostra Vila Bretas aqui na abertura. Manda um beijo pra minha mãe, Isa. Meu pai, o Wellington. E meu irmão, João Vitor, que está morando em Passos. Minas Gerais fazendo medicina. Aí sim, hein. Mais um doutor chegando aí. Seu programa é nota... Miu, Sofia. Beijo. I love you. Próxima. Oi, Nico. Sou o Gabriel de GV, do bairro Esperança. Sou muito seu fã e não perco um. Um. Deve ser um programa, né? Manda um abraço pra mim e pra minha família. Seu programa é nota... Miu, bom trabalho. Nossa Esperança, querido. A audiência sensacional ali. Compre o pão sovado sempre lá. Dia de sexta-feira. É, aonde? Na padaria. Vende pão sovado na padaria. O Lamoniê está me cornetando aqui direto, hein, Jarão? Boa tarde, Nico. Seu programa é bom demais. É bom, é bom, é bom demais. Alô, Josué. Se quiser voltar pra fazer a câmera aqui pra mim, Josué. Há vagas. É. Mande um salve pra Capelinha. Capelinha. Balança a Capelinha. Vou pelo menos o Balança, Lamoniê, pra te salvar. Balança a Capelinha. É, que você não está fazendo quase nada aqui. Aqui é a Ludmila. Boa tarde. Deus abençoe o nosso dia. É curioso que o presidente da empresa esteve aqui ontem no estúdio, Jarão, e perguntou como é que estava o cinegrafista. Eu falei que ele estava ótimo. Hã? Alô, Rodrigo. Volta aqui amanhã que eu vou te contar a verdade. Próxima. Essa é a última? Daqui a pouco tem mais. O Lamoniê atrapalhou as mensagens tudo hoje. Ah, não, Lamoniê. Daqui a pouco tem mais mensagens. Sem a intromissão dele. É.